Os dois se encontraram numa noite, já era madrugada. Ela vinha de longe, mais longe do que ele, cantarolando. A rua estava deserta, na verdade ela não sabia se tinha mais medo pela rua estar deserta ou porque esperava que não estivesse. E o cantar fez com que o som fosse a própria companhia que ela precisava no momento. Para conseguir chegar ao seu destino final. Na verdade ela voltava para casa. E ele lá na frente, já espiando, ouviu, a rua estava vazia, o som chegou até ele, gostou do que ouviu. Achava que era um anjo, angelical, quis manter contato. Ela com medo, a rua estava vazia, de repente alguém lá na frente para, espera ela chegar, conversam. Ele acompanha até o ponto que ela pegaria a condução rumo ao destino final, casa. Tempos depois ele tenta conversar com ela e assim vão mantendo contato, meio que em doses homeopáticas vão conversando. coisa de um ano depois, ele surge. Ele é meio enigmático, diz que gosta, mas desaparece. É meio oculto, não fala de si, foto estranha. Aparece dizendo que ama, some, a convida para sair. Nada muito pesado, que possam pensar. Ela achava até que ele a levaria para conhecer uma igreja que ele frequentava, parecia ele frequentar. Mas era um domingo, noite, esse um ano depois do primeiro encontro. E de repente estavam em uma casa de rock. Não tinha nada a ver com a igreja, talvez tivesse. Aí eles ouvem um showzinho, está rolando lá no lugar. Ela não esperava, foi bom. Aí eles descem uma escada, encontram uma mesa de sinuca, resolvem jogar. Ela resolve jogar, fazia muito tempo que não fazia aquilo. Ele se sentiu meio assim, nossa, foi uma iniciativa dela, né? Então tá bom, vamos jogar. E aí na hora, ele se veste do galo pomposo, né? Cheio de pose. Já, não, pode começar. Ela não sabia jogar tanto, só queria. Somente queria, para se divertir. Ele não, todo pomposo, ele tinha que ganhar, né gente? É claro, um homem, uma mulher, ele não podia perder. Tinha que fazer bonito. Foi lá, pegou as fichas, deixou ela começar. Já acertou ele, as três primeiras tacadas, assim com o ar de pronto, não perdi a pose, não perdi, né? Na hora que ela vai dar a tacada dela, ele passa esfregando os órgãos no braço dela. Ah, me desculpa. Eu te distraí, né? Pílulas de machismo nojento, que fazem uma pessoa não querer um segundo encontro. Eu te ajudo, não perdi a técnica.